Agora tem um Carlinho Som, né? Adriele mais ele. Carlinho Som. Não precisa deixar ela. É o Carlinho Som. Na pegada do povão. Me apaixonei por você só com seu jeito de me olhar. E eu já sei que é casada e que não vai. Deixa ela pra viver uma paixão. Só que eu te quero e dessa vez não aceito o bom. Vou lutar pra conquistar seu coração. E dessa vez te juro eu não abro mão. Não desisto de você. Você tá doida. Sou cansada e você quer me complicar. Se ela descobre, o bicho vai pegar. Tem que ser longe pra eu ficar com você. Mas tem que ser segredo, você jura? Eu juro que ela nunca vai saber. Eu juro, vou guardar tudo só pra mim. Eu juro, não vai dar nada pra você. Sou eu que te quero, não me despreza. Não precisa deixar ela. Você jura? Eu juro, vou guardar tudo só pra mim. Eu juro, não vai dar nada pra você. Sou eu que te quero, não me despreza. Não precisa deixar ela. É show! É o Carlinho Sol! Ai, na pegada do povão! É agito geral! É Marcos Silva! Eu me apaixonei por você, só com seu jeito de me olhar. E eu já sei que é casada e que não vai. Deixa ela pra viver uma paixão. Só que eu te quero e dessa vez não aceito o bom. Vou lutar pra conquistar seu coração. E dessa vez, te juro, eu não abro mão. Não desisto de você. Você tá doida, sou casada e você quer me complicar. Se ela descobre, o bicho vai pegar. Tem que ser longe pra eu ficar com você. Mas tem que ser segredo, você jura. Eu juro que ela nunca vai saber. Eu juro, vou guardar tudo só pra mim. Eu juro, não vai dar nada pra você. Sou eu que te quero, não me despreza. Não precisa deixar ela. Você jura? Eu juro, que ela nunca vai saber. Eu juro, vou guardar tudo só pra mim. Eu juro, não vai dar nada pra você. Sou eu que te quero, não me despreza. Não precisa deixar ela. Sucesso! Marco e Silva! Marco e Silva!